Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Bom vê-los aí, bom vê-las aí. Eu, na verdade, gravo esses vídeos na esperança de que as pessoas os considerem úteis. Úteis para a compreensão histórica do texto. Não me interessa qualquer utilidade teológica, ou de edificação, ou estética. Me interessa a interpretação histórica e me desespera a possibilidade de eu estar equivocado. Então, vamos lá. Gênesis 17, 2, a Bíblia toda, verso a verso. Aí está. E colocarei a minha aliança entre mim e entre ti. E te engrandecerei muito, muito. Bimeod, meod. Muito, muito. Muito bem, vamos lá. Temos que lembrar do verso anterior. No verso anterior, estamos com o narrador querendo nos fazer de otários. Com base em Êxodo 6, 2, 3, sabemos que, na tradição histórica, Abraão nunca tinha ouvido falar de Yavé, mas alguém está, como os jesuítas no Brasil, tentando fundir Tupã e Jesus, fundindo El Shaddai com Yavé. A partir daí, parece, então, que temos dois tipos de textos na Bíblia. Textos do tipo de Gênesis 12 em diante, até 16, em que Yavé já virou El Shaddai sem qualquer constrangimento, é despudorada a identificação. E agora, esse capítulo inusitado, em que alguém dá um passo atrás, declara, verso 1 do capítulo 17, que Yavé aparece para Abraão, mas Yavé, quando se dirige a ele, diz, Oi, Abraão! É Yavé. Mas aí Yavé diz, eu sou El Shaddai. Ou seja, para todos os efeitos, quem falou com Abraão foi El Shaddai. Só o narrador e nós sabemos que era Yavé, ou seja, o Bocó do Abraão está achando que é El Shaddai. É um tipo de versículo que parece que está tentando montar uma história imediatamente a partir de Êxodo 6, 2, 3. O Moisés, eu apareci a Abraão como El Shaddai, mas ele não sabia que eu era Yavé. Então agora vamos inventar histórias de Abraão, em que El Shaddai, mas é Yavé. Ou seja, as histórias em que Abraão está se relacionando com Yavé são todas inventadas depois que foi inventada a conversa fiada de que Yavé é El Shaddai. Mas parece que primeiro se escreveram histórias em que o Bocó do Abraão achava que era El Shaddai, quando na verdade é Yavé. E depois perdeu-se a vergonha e aí já bota Yavé falando com Abraão, Abraão evocando Yavé, construindo o altar para Yavé, e aí já é o despudor absoluto. Com relação a esse texto, temos aqui a presença da palavra berit, a minha aliança aí, né? Beriti, a minha aliança. Nos textos de Abraão, é a terceira vez que aparece a palavra aliança, mas a segunda como aliança de Yavé, porque a primeira era a aliança entre Abraão e os seus confederados, que era Manri, Skol e Aner. Mas já no capítulo 15, num texto estranho toda a vida, em que Yavé teria declarado que seria de Abraão, do Nilo ao Alfrates, nunca vi tal megalomania nessa tradição, é praticamente o Império Persa. E agora, essa segunda vez. Lá no capítulo 15, é Yavé, despudorado. Aqui é o Yavé, que não conta para Abraão, pelo menos não até esse verso, que ele é Yavé. Se apresenta para Abraão, fantasiado de drag queen, El Shaddai. Drag queen aqui, apenas na metáfora de que a pessoa se fantasia e você não reconhece. Quer dizer, Yavé aparece fantasiado para Abraão, dizendo, Oi, Abraão, eu sou El Shaddai. Mas, na verdade, ele é Yavé. Isso é um artifício, porque El Shaddai e Yavé nunca foram o mesmo Deus. Alguém inventou que eram o mesmo e agora estão inventando uma história, mas tentando manter a conversa mole, porque isso é uma conversa mole, de que Abraão não sabia que era Yavé. Não sabia mesmo, porque ele adorava, era El Shaddai. No mito, porque Abraão nunca existiu. Todos esses textos são mitologia. É alguém tentando administrar mitologia para o controle da comunidade e o domínio da narrativa política do momento. Então, aí alguém já estabelece que mesmo quando Yavé, fingindo ser El Shaddai, aparece para Abraão, já tinha dito para ele que estabeleceria a sua aliança. Temos aí um problema. Vamos pôr as cartas na mesa. No texto do dilúvio, a palavra berit, aliança, não aparece no texto sacerdotal. Nenhuma vez. E aparece oito vezes no texto monárquico. Então, quem alega que o dilúvio é para o estabelecimento de uma aliança entre Yavé e Noé é o texto monárquico. A palavra aparece uma vez no início do texto e sete vezes no final. Indiscutível. Aliança é uma palavra central. Então, a pergunta forçosa é, nesses dois textos, Gênesis 15 e agora aí Gênesis 17, a palavra berit deve nos levar a imaginar que estamos diante de mãos comprometidas com o projeto monárquico ou berit aí já virou a Torá. Já estamos diante de uma instrumentalização do termo aliança como uma referência específica a Torá. Não dá para saber ainda. Apenas anotando que não podemos brincar com as palavras. Nós precisamos fazer a pergunta indispensável sobre o sentido que elas têm no texto. Não é porque é a palavra igualzinha, a mesma palavra em dois textos diferentes, que ela esteja sendo usada com o mesmo sentido. Nunca é o dicionário que determina. Quem determina é o escritor. E aí só com uma boa exegese se o texto permitir distinguir. No mais, não é novidade dizer que Abraão seria engrandecido muitíssimo. Me-od, me-od. E ele será engrandecido. Me-od, me-od. Porque Iavé, fantasiado de a rainha do deserto, El Shaddai, colocará uma aliança entre Abraão e ele. É a aliança que tornará Abraão grande pra caramba. Me-od, me-od. No capítulo 16, a gente só foi achar alguma luz da metade do capítulo em diante. E a luz que nós encontramos é uma bruxo leante vela. Nem sabemos se a luz há de ficar acesa durante muito tempo. Me refiro à hipótese de que Ismael ali é uma referência à própria população campesina abramita. Aqui estamos no segundo verso. Se já tivéssemos atinado para a direção em que a narrativa vai nos levar, seria uma surpresa. Vamos curtindo a paisagem. Exegese aqui na tenda é como viagem de trem turístico. Você não quer chegar ao destino rápido. Você quer curtir a paisagem. Na tenda do necromante, nós lemos a Bíblia budisticamente. Explico. Para as tradições budistas, determinadas tradições budistas, você deve viver sempre no momento. Nada de viver no passado, nada de antecipar o futuro. É viver o momento. Não sou budista, não tenho condições nenhuma mais de me alinhar em qualquer ninho religioso, me tornei imprestável para isso, mas penso que é uma excelente orientação viver sempre o presente. Eu que sou muito ansioso, sempre me recordo disso porque eu sempre estou vivendo três, quatro dias à frente. E isso deixa você desatento para as coisas mais simples que às vezes você comete eu. Voltando aqui para o canal, vamos prestar atenção nos versos. Não vamos nos preocupar com o que está à frente. Vamos nos preocupar com o verso que está sendo dito aqui. Agora, com todo respeito à Buda, se nós não olharmos para trás e nos perguntarmos qual o sentido disso em relação ao que já vimos, não faremos exagese que preste nunca. Então, seremos budistas, mas ao mesmo tempo ginsburguiano. O presente nos dará pistas para sabermos o que ficou para trás e, eventualmente, o que vem pela frente. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma pergunta ou engajamento. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Agora, a tenda do Necromante tem quartel-general no YouTube, no TikTok e no Instagram. Dificilmente eu vou para o Facebook porque eu tomei nojo daquilo em 2018. Foi por causa do Cláudio Bersot, do canal Caminhos do Imaginário, que depois de eu ter ficado fora com nojo, absoluto nojo, das redes sociais de 2018 a 2022, eu decidi arriscar no YouTube. Obrigado, Cláudio Bersot. Então, para o Facebook, não acho que volte, não, mas nós temos lá uma plataforma de divulgação no Instagram e uma plataforma de divulgação no TikTok. Não, lá eu não vou ficar dando tchauzinho ao vivo para ninguém. Lá eu gravo o vídeo, jogo lá para divulgação do canal. é aqui onde erguei a minha tenda e eu finquei raízes. Obrigado, YouTube. E obrigado, comunidade da Tenda do Necromante. Muito obrigado. Então, deixe o like, comente, compartilhe, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E nunca esqueça o combustível da tenda C4, C4, explosivo, 4, 6, curtir, comentar, compartilhar, contribuir. Poderíamos terminar com C5. Eu vou mudar para C5. Nós mudaremos a fórmula. C4 é do passado, agora é C5. Curtir, comentar, compartilhar, contribuir e deixo para você completar de tão óbvio que é. Obrigado.